Uma ação do Novembro Azul foi realizada na manhã desta sexta-feira em frente a um posto de combustíveis em Governador Valadares. Exames e dicas de prevenção foram oferecidos de maneira gratuita para os participantes. A reportagem está aqui no telão, pode balançar. O Novembro Azul, mês dedicado ao combate e prevenção ao câncer de próstata, movimentou agentes de saúde da ESF, Estratégia Saúde da Família do Bairro Mãe de Deus, trabalhar o tema em um posto de combustíveis faz muito sentido. Em geral, o homem tem um pouco de dificuldade em acessar os serviços de saúde e nós, trazendo esses parceiros, entendendo a necessidade da prevenção e promoção da saúde, trouxemos para cá para poder conseguir acessar esse público que no dia a dia tem uma dificuldade de estar conosco e nós estamos chegando mais próximos dos nossos pacientes. e dessa forma a gente acessa a sensibilização que eles vão a partir do conhecimento de quem são os profissionais. A gente tem dentro de uma estratégia de saúde uma equipe muito vasta. Hoje a gente tem a equipe do NASF, que é composta por seis profissionais que vão além dos médicos, enfermeiros e também dos dentistas. Foi ofertado aos visitantes teste rápido de glicemia, pressão arterial e uma novidade, a emissão da carteira de saúde do caminhoneiro. O Ministério da Saúde fez uma parceria com o SES Senat para que a gente distribuísse nas nossas mobilizações a carteira do caminhoneiro. Por quê? Como o caminhoneiro está sempre na estrada, não tem, às vezes, acesso fácil a algum atendimento e o Ministério da Saúde não tem dados concretos sobre como anda a saúde desse profissional. Nós ficamos encarregados de distribuir essa carteira, que ele vai ter acesso a qualquer posto de saúde com prioridade para o atendimento que ele precisar. Segundo especialistas, a única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 anos devem ir a um urologista para conversar sobre o exame de toque que permite ao médico avaliar alterações da glândula. O novembro azul é um mês que é feito para a gente sensibilizar o homem com relação ao cuidado preventivo ao câncer de próstata. Eu acho que trabalhar de forma comunitária e presente no território facilita quebrar esse tabu do homem com relação ao cuidado, evitar. E nem sempre, às vezes, o homem tem um medo, um estigma do passado, de como eram feitos esses exames e tal. Hoje existe o teste de PSA, que é o teste que é feito através do exame de sangue. E se houver alguma alteração através dele, acontecem os desdobramentos que são necessários para ser feito. Um assunto ainda polêmico entre os homens, que encontram barreiras ao falar sobre o exame de toque e até mesmo a doença. Até o momento eu não fiz isso, fiz no sangue, né? Outros tipos de exames eu não fiz, mas eu sei que tem que procurar, né? Tem que prevenir, né? Por que ainda é uma barreira entre os homens conversar sobre isso? Ah, aqui no Brasil é complicado. O preconceito ainda é grande.